Bom, vai chegar um ponto que todos fazem alterações, para cá e para lá, e você não sabe mais quem fez a alteração, ou tem interesse em voltar em alguma versão que foi alterada. Então, como é que você vai fazer isso? Você vem aqui em arquivo, ver histórico de revisões. E aqui aparece quem fez as revisões e quando. E vamos supor que você queira voltar para a primeira versão deste arquivo. Então, você clica aqui e clica em restaurar esta versão e nós voltamos na primeira versão do arquivo. Então, isso é muito interessante. Podem ver que, vamos voltar lá em ver histórico, que se você clicar, ele mostra quais são as alterações e quem fez as alterações. E se você clicar aqui, ele restaura a versão de interesse. Muito importante esta função.